Dois dos vulcões mais ativos da Europa estão em erupção, Stromboli e Etna. E a gente vai falar sobre isso hoje. Se você acompanha meu canal, sabe que o super vulcão perto de Nápoles também está causando tremores. Mas agora temos duas erupções e queremos falar sobre isso. Fotos incríveis e espetaculares do que esses vulcões estão fazendo. Então, acompanhe agora. Os vulcões da Itália estão entre os mais ativos da Europa e está tremendo tudo na Itália, basicamente. Se você acompanha meu canal, vamos deixar esse assunto de lado por enquanto. É assustador demais. Vamos falar sobre esses caras. Começando pelo Stromboli, dois deles, na verdade, entraram em erupção. E as autoridades estão especialmente preocupadas com o vulcão da ilha no Mediterrâneo que tem o mesmo nome do vulcão, Stromboli. Existe uma grande preocupação de que possa haver uma grande erupção em Stromboli. O que está acontecendo, pessoal? Parece incrível. E aí você pode ver o que está acontecendo. Quando matéria vulcânica quente e lava atingem a água, você tem esse vapor, esses gases vulcânicos. É bem impressionante. Grandes quantidades de lava estão jorrando da cratera agora e seguindo para o mar, com uma grande nuvem de fumaça e gases pairando por cima. Mal dá para ver a lava. Tem tanta fumaça. Existe grande preocupação de que uma erupção violenta possa acontecer. Por isso, as autoridades declararam o nível de alerta máximo, o alerta vermelho. Você sabe que o Camp Flegrei, por exemplo, está em alerta amarelo. Apesar de termos falado sobre isso em meus vídeos anteriores, deveria estar em laranja e depois vermelho. Então, vermelho para Stromboli agora. É uma ilha ao norte da Sicília. E, ao mesmo tempo, o Monte Etna, na Sicília, está ativo. De novo, a gente vai falar sobre isso mais tarde. Stromboli é um destino turístico popular também. E a população em Stromboli? As autoridades pediram à população para ficar de olho na situação e seguir todas as instruções da proteção civil. Quer dizer, eles estão realmente vivendo no vulcão. E é uma ilha. Então, não é tão fácil escapar rapidamente, a menos que você tenha um barco pronto. Não sei, se eu estivesse morando lá, já teria saído da ilha antes de tudo isso acontecer. Pouco antes disso, o INGV, o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália, detectou um aumento repentino na atividade sísmica. E isso sempre é um sinal de que algo está acontecendo. Se você tem um enxame de terremotos repentino, como um grupo de terremotos, pode ser um sinal, ou na maioria das vezes, é um sinal de que algo está se movendo. O magma está no teto, tentando encontrar um túnel para construir e cavar um túnel para entrar em erupção. Você precisa imaginar que o magma é como um mineiro, precisa romper as rochas, como na mineração. É por isso que você tem explosões, se está construindo túneis. É o que o magma está fazendo. E é por isso que você sente e tem esses enxames de terremotos quando é como se ele estivesse se movendo para cima. E aí depende. A camada de rocha do topo é estável o suficiente para manter a tampa ou vai entrar em erupção? Agradecidamente, essa ilha não é densamente habitada ou algo assim. Só algumas centenas de pessoas moram na ilha. Como você pode ver aqui, eles basicamente vivem na encosta daquela cratera, mas faz parte das ilhas eólias. E esse grupo de ilhas é muito, muito popular com os turistas. Muitos turistas viajam pelo mar para Stromboli, do continente italiano ou da Sicília, para ver o vulcão, escalar o vulcão e dar uma olhada. São como turistas de vulcões. Mas Stromboli é um gigante que cospe fogo e nunca dorme. Mesmo que haja caminhantes e turistas, eles podem ouvir, como eles descrevem, o barulho raivoso a cada passo. Agora, ele está criando esse espetáculo natural perigoso novamente. Porque agora está cuspindo lava quente com 1.100 graus Celsius, incluindo lava incandescente e vapor. Tudo sendo cuspido para o céu e então o material ejetado cai de volta. Seja na cratera ou desce pelo que eles chamam de Ciara del Fuoco, como um escorregador de fogo para o mar. Tenho fotos aqui de antes da erupção. Você pode ver que erupções anteriores deslizaram por ali também. E é aí que tudo está caindo agora também. Felizmente, não na área onde o assentamento está, você consegue ver bem isso nesse vídeo aqui. Desde quinta-feira à tarde, horário local na Itália, essa ilha vulcânica está em alerta vermelho. O fluxo de lava aumentou e também vemos uma coluna de cinzas subindo de Stromboli, que atingiu uma altura de cerca de 2 quilômetros, 1,5 milhas. Algo assim. É por isso que a proteção civil respondeu e elevou o nível de alerta de laranja para vermelho. Isso significa que o vulcão será monitorado muito mais de perto do que no nível de alerta laranja. Por assim dizer, claro que agora Stromboli está fechado para turistas. As balsas de excursão não têm permissão para desembarcar em Stromboli agora. E eu acho que seria loucura. Mas tenho certeza de que alguns turistas adorariam ir. Provavelmente aqueles que gostam de nadar na Lagoa Azul quando há uma erupção. E eles têm a câmara magmática embaixo deles. Eles sempre esperam até o último minuto para evacuar. Faz sentido que esteja fechado, né? Eles enviaram uma equipe de bombeiros e uma delegação da proteção civil para a Sicília para monitorar a situação com Stromboli de lá. Dessa forma, a população está sendo mantida informada constantemente tanto sobre a evolução desse fenômeno que está acontecendo agora quanto sobre as medidas preventivas que estão sendo tomadas no momento para reduzir todos os riscos possíveis, mas também para continuar as atividades normais. O prefeito da ilha de Lipari, que é basicamente o distrito onde Stromboli também é administrado, e o prefeito Ricardo Gulo, disse que não há motivo para pânico. Não há informações sobre danos ou ferimentos até o momento. Eu entraria em pânico se visse isso e estivesse na ilha. E as autoridades dissessem que o nível de alerta está vermelho. Estamos preocupados com uma grande erupção. Se eu estivesse em Stromboli ainda, entraria em pânico, para ser honesto. Stromboli, essa montanha, tem cerca de 930 metros de altura e as pessoas que vivem nela basicamente vivem na sombra dessa cratera. E essa cratera entra em erupção regularmente. Não é como se tivesse sido inativo por muito tempo. Os habitantes dessa ilha, tenho certeza, se lembram da erupção que aconteceu em 3 de julho de 2019. Parece basicamente no mesmo período, né? 4 de julho, 3 de julho, houve duas erupções sérias no lado sul da cratera. E foram as mais fortes desde que os registros começaram para Stromboli. Desde que eles começaram a registrar os eventos em Stromboli. E aqui você tem o número de turistas que estavam nessa montanha, nesse vulcão, naquele momento. Mil turistas tiveram que deixar a ilha de barco, de balsa, e então apenas 70 moradores foram evacuados de suas casas no lado sudoeste de Stromboli. Infelizmente, naquela época, um caminhante de 35 anos da Sicília morreu na erupção. Infelizmente, foi um homem que era conhecido por escalar vulcões e estava caminhando com amigos brasileiros, quando foi atingido por uma saraivada de pedras quando o vulcão entrou em erupção. Mas apesar de todo esse perigo iminente, Stromboli tem uma atração mágica para turistas, e até para celebridades, pessoal. Imagina vocês morar no vulcão. Porque é isso que essas pessoas fazem. Elas moram no vulcão. E vocês teriam coragem de morar em um lugar assim? Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Porque uma delas tinha uma casa em Stromboli até 3 anos atrás, aproximadamente, e era a dupla de designers Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Eles tinham uma mansão lá. Era linda, cercada por jardins, com mais de 500 metros quadrados de propriedade, com vista desobstruída do vulcão. Você podia se sentar lá, observar e pensar. Quando vai cair em cima de mim? Eles venderam. A mansão agora pertence a alguns empresários italianos. Stromboli também é mencionado na literatura, mas também no cinema. Existe um romance, Viagem ao Centro da Terra, um romance de aventura do século XIX, onde os heróis da história são catapultados de volta pela cratera de Stromboli, no final do romance. Interessante. Se você quiser ler isso, e também o renomado diretor italiano Roberto Rossellini filmou o filme Stromboli, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, Stromboli é bem conhecido. Teremos que ver o que acontece. Até agora, fotos incríveis daquele vulcão. E agora temos que esperar para ver quão forte essa erupção vai se tornar, se vai ser como eles temem, mais violenta, mais explosiva. E então, temos o Monte Etna, outro cara. O Monte Etna fica a cerca de 200 quilômetros de distância, na ilha muito maior da Sicília, e também entrou em erupção. E cinzas caíram na cidade próxima de Catânia, por isso, o aeroporto lá, um aeroporto muito importante para o turismo na Itália, impôs uma proibição de decolagens e pousos de aviões por várias horas, porque a cinza que o Etna estava cuspindo no ar, essas partículas cobriram as pistas, mas também os aviões, e então é muito perigoso colocar os aviões no ar, e em muitas cidades, pó cinza e preto estava cobrindo as ruas e as casas. As cinzas já estão caindo, e dependendo de quanto tempo essa erupção durar, pode piorar ainda mais. Até agora, não é muito crítico, mas a chuva de cinzas no centro da cidade de Catânia já causou interrupções no tráfego durante a noite. O Monte Etna lançou fontes de lava para o ar e, às vezes, aquela nuvem de cinzas. Aquela nuvem de cinzas maciça que ele estava cuspindo atingiu uma altura de quase 5 quilômetros, muito mais alto que Stromboli. Stromboli estava atingindo 2 quilômetros, e esse é 5 quilômetros de altura acima do vulcão, mas a região estava apenas no segundo nível de alerta, laranja. Eles ainda não aumentaram para vermelho. E, de acordo com o INGV, eles dizem que o Monte Etna se acalmou lentamente durante a noite. Mas, definitivamente, o Monte Etna é muito alto. Tem 3.350 metros de altura, é uma montanha enorme comparada a Stromboli, que tem 900 metros, e o Etna é quase 4 vezes maior. E o interessante é que a altura do Monte Etna está mudando. E por que está mudando? Está mudando constantemente por causa das muitas erupções que ele teve. Mas, se a lava sair e for lançada para fora, aumenta a altura da lava. Ou, às vezes, ela desaba e forma esses cones de escória no topo da montanha. Um cara interessante, com certeza. Obrigado por assistir. Por favor, dê um like neste vídeo e compartilhe com outras pessoas que podem se interessar por isso. E, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Obrigado a todos e fiquem ligados. E, se você for lançado pela Manda,